Você entrou na minha vida Como uma estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flamboia É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente em feio verão Foi pura como a natureza Linda como a flor do mar Tem um encanto de sereia Com um brilho no olhar É como a noite no arara Como estrela lá no céu Como cantar a passarada Meu gostoso pão de mel Todo beijo sem saída Eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Que eu estou a te esperar No centro da minha vida Como estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flambo É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira E de repente em feio verão Foi como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira E de repente em feio verão Foi pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho no olhar É como a noite luararada Uma estrela lá no céu Como cantar a passarada Meu gostoso pão de mel Eu tô no beijo sem saída Eu já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Me perdi tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços Vem correndo Que eu estou a te esperar Pode chorar, viu? Paga na hora Você vai relembrar o saldo Os caras velhos Você tá assim da cor de lá Esqueda Que eu touro Que eu touro Que eu trouro O saldo Que eu culto Que eu estou a te esperar Obrigado.